Alfa 7, no ritmo do seu coração Com o gole da capaça Passo a servir, mas não passa O juju, o juju é joar O sol Esquenta a minha cabeça Isso, Maria, não esqueça Também de esquentar Com seus beijos, minha vida E o seu beijo da comida Que sobrou do jantar João Acabou-se a farinha O que era o cheiro da cozinha Do feijão, cucu e jadeu Pai Pai Traz um vizinho Vestida Eu quero ficar bonita Bonita que nem o badeu Lê, 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 lê Porró No Alfa 7 João, acabou-se a varinha O querazene da cozinha O feijão tudo já deu Pai, traz um vínculo de tinta Eu quero ficar bonita Bonita que tem o Matheus Tenha paciência, minha gente Foi assim que a gente O culpado não sou eu Simbora o Corrazão, Alfa 7 Escorro o suado um beirinho A sobrinha do abelogia Eu tento saciar Com gole da cabaça Mas você demais não passa Os jujus jejum ar O sol Esquenta minha cabeça Bicho, Maria, não esqueça Também vem esquentar Com seus beijos, minha vida Isso, beijo na comida Que sobrou no jantar João, acabou-se a varinha O querazene da cozinha O feijão tudo já deu Pai, traz um vínculo de chica Eu quero ficar bonita Bonita que nem o Matheus De um vínculo de chica Lê, 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 lê Lê, 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 lê Forró no alfacete João, acabou-se a varinha O querosene da cozinha Do feijão, do gude, adeus Pai, traz o bisque do bichita Eu quero ficar bonita Bonita que nem o Mateus Tenha paciência, minha gente Vou nascer, viagem O culpado não sou eu Pois é, queremos lembrar que neste domingo Aqui na Dega do Tubarão Torneio e Matinê com Xavier Araújo E queremos lembrar que daqui a pouquinho A gente leva mais swing baiano pra rapaziada Aqui na Dega do Tubarão Tchau, tchau Tchau, tchau